...paixão, duas lágrimas só Meu filho do gato, vinte do poder do criador O retrato de um efeito nesta hora me mostrou Este foi o soberano que unia a missão Não me sai mais o sentido quando eu vi você perdido Na hora mesmo perdido E o milagre Deus mandou Na cidade de Marreto muita gente prevençou O passar de uma boiada no destino a um atador Repiquei o meu berrante quando a boiada estourou Nesse momento de ano você estava brincando Quando o esconderano na sua frente parou Os gritos do molequeiro de muito longe estourou A rua comprida e coelha quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de Moçã Manecho Este foi o que me pedia contra a minha maitia Que abaixou de alegria E o povo se adivinhou Este caso no passado O passar do vazio meu pai me contou O milagre acontecido O fim me enlouquecedor Foi crescendo e vivendo O seuفo comentou O seu pedaço todo mundo O seu pedaço todo mundo Você me enlouque ECONT 게SOS O印is que depois o dia 31 같습니다 Eu sou o abridor Que eu sou gerador Meu Salvador Quem costumel Eu que o meu Salvador Agraduação هذا o seu planejamento